Estamos de volta aqui na programação da TV Sanderji, canal 23 da Sotv para 196 países. Mais precisamente aqui, olha, da comunidade Lagoa de Pedra, aqui no município de Casinhas, a Grécia e do estado de Pernambuco. Aqui comigo, Alessandra Vascocellos, conhecida por Aninha, a organizadora aqui do torneio, primeiro torneio de futsal do Dia dos Pais. Então, Aninha, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Como surgiu a ideia de realizar essa competição? A ideia surgiu através dessa pandemia, que estamos há muito tempo. Realizamos todo ano uma Copa. Infelizmente, não teria mais como fazer a Copa. Surgiu a ideia de fazer o torneio de futsal do Dia dos Pais, que não será o primeiro, será vários. Você também é dirigente de clube aqui da comunidade, né? Sou, sim. Eu sou presidente do Palmeirinha, de Lagoa de Pedra. Que foi surgido através de uma brincadeira e hoje estamos aí disputando com várias equipes. E vai disputar também a sua equipe? Vamos, sim. Vamos disputar aqui com a equipe. Daqui a pouco vamos fazer o sorteio para saber qual a equipe que o Palmeirinha vai enfrentar. Aqui tem crianças e tem adultos também. Como foi dividido isso aqui? São oito equipes. São oito equipes. A abertura fizemos com o time das crianças, que está acontecendo agora. E em seguida teremos as oito equipes. E como está sendo o apoio da Prefeitura para a realização desse torneio? Exemplar. Totalmente a nossa Prefeita Juliana de Chaparral. Totalmente compartilhando aqui todos os momentos com nós. E eu acho que daqui a pouco ela chega por aí. Aqui a gente vê a diretoria de esportes. Está aqui a diretora de cultura também. Ana Cristina. A Guiá. Então, tem todos esses colaboradores da gestão da Prefeita Juliana de Chaparral. Para que um evento desse venha a acontecer? Como é que está sendo o apoio dessas diretorias? Eu tive o total apoio da Prefeita, da nossa amiga Ana Cristina, diretora de cultura, do nosso amigo diretor de esporte. E temos também alguns amigos de algumas, Thiago Importados, o Boi Carrapeta e etc. Enfim, né? O apoio da iniciativa privada também, né? O apoio total aqui à realização da Prefeitura e os amigos de fora também colaborando. Não é isso aí? Isso, isso, isso. Teremos daqui a pouco sorteios, vários brindes para os pais. A premiação do primeiro lugar são R$ 300,00. Segundo lugar, R$ 200,00. Terceiro lugar, a gente vai dar troféu para não sair daqui sem nada, né? E como é que surgiu essa ideia de dizer, olha, eu vou fazer um torneio, uma competição aqui, mas para homenagear os pais. Essa ideia, véspera dos pais aí, para homenagear não somente os pais daqui da Comunidade da Aguda de Pedra, mas também do município, não é isso? Falando aqui para o município todos os pais, não é isso? Isso, a ideia surgiu, eu e o meu esposo, André, a gente conversando, vamos movimentar a comunidade, vamos fazer algo para os pais, já que é tudo feito para as mães, né? Vamos levantar o astral dos nossos pais aí. E nesse pontapé inicial, nesse pontapé, né? Em que o esporte está voltando, né? Pós-pandemia aí, ou aliás, depois desse agravamento aí da pandemia, já dá para fazer os eventos, então está aí iniciando o esporte aqui no município, não é isso? Isso, e a gente tomando todos os cuidados, né? E a vigilância sanitária exige, e estamos aqui para fazer acontecer. E eu quero agradecer a vocês pela colaboração, o divulgamento do nosso amigo Charles, do nosso amigo Serechi, e agradecer todos os convidados que aqui estão. Obrigado, Aninha, obrigado mesmo, obrigado. Pois é, eu comecei aqui com a Aninha, olha aqui, organizadora do primeiro torneio de futsal do Dia dos Pais, aqui na Agua de Pedra, aqui na quadra, a criançada já aqui, olha, na quadra, já nessa disputa aí, nessa competição, daqui a pouco tem outros times, tem também outras equipes, são oito equipes no total nesse primeiro torneio de futsal do Dia dos Pais, aqui no município de Casinha, gestão da prefeita Juliana de Chaparral. E a qualquer momento, a gente volta com mais reportagens aqui na grade, na programação da TV Sandegê. Não sai daí! E aí E aí